Subindo a estrada, Rio Bahia, chão de Minas Mais uma curva, terra vista é meu lugar A gente sente logo o cheiro diferente O tempo é quente, o povo vai se acostumar São tantas pedras nessas bandas Horas que foram arrancadas nesse chão E o povo dança, e o povo canta Numa folia, num pato com o São João Minas na divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mucuri Sou minerando, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, vou chegando por aí Minas na divisa com a Bahia Vixe Maria, meu vale do Mucuri Sou minerando, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, vou chegando por aí Sossega o homem que quer o flotone